Eu queria vencer é o que diz o goleirão garra do Fluminense, foi uma partida importante e eu queria muito vencer, espero que a gente possa compensar na próxima partida, ele está se referindo ao fla-flu do último episódio, onde a gente teve dois pênaltis e o Cano perdeu um, a gente deixou escapar uma virada épica e com isso, o time caiu para terceiro lugar, ainda estamos brigando pelo título, estamos a seis do cabuloso. E é só isso que nos resta dessa festa, já que nas quartas de final da Liberta, também no último episódio, a gente foi eliminado diante do Corinthians por 1x0 e o garra teve a bola no Maracanã, a bola do jogo para forçar a disputa de pênaltis, mas um zagueiro corintiano tirou ela. E hoje o Flusão vem com Fortaleza, duelo com o Corinthians, pode ser a hora da gente dar a revanche da eliminação da Liberta, tem dois jogos aí da seleção Croácia e Colômbia, será que hoje finalmente ele estreia pela seleção Canarinho? Temos também o Furacão e o Mirasol, provável. Bora pegar tudo, garra, vamos fazer história nessa reta final de Brasileiro, buscar o primeiro título que não sai de jeito nenhum e você que está mandando a série, muito obrigado pelo feedback de sempre e já chega destroçando esse botão do like sem dó, sem dó. E se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga no Instagram e no Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. Valeu aí a galera da Leonbet, os caras estão dando essa moral para o goleirão garra e a gente vai ganhar uma graninha lá nos palpites, vai. Vamos para o jogo! Já temos aí o primeiro ataque do Fluminense, o time segue pressionando, o brasileiro é nossa obrigação a partir de agora, olha o John Kennedy! O time está pressionando desde o primeiro segundo, mas agora a primeira finalização aos 3 minutos é muito rápido. E tem bola ali, vamos lá, caraca, boa, travou, não deixa o Fortaleza achar espaço para o chute não, a gente tem que pressionar porque o Maraca, mano, é a torcida impulsionando, é a torcida empurrando o time, a gente não pode fazer feio. Já dá opção aqui, garra, vamos dominar essa, vamos sair lá na direita, ó, tem opção, pai, aquela canhotinha abusada do paredão. E essa bola lançada do garra já originou mais um ataque para o Fluminense e pode ser o nosso segundo, é só caprichar, pai. Ele não quis, né? Ele não quer, ô Marrone, pelo amor de Deus. Bola na área, perigosa demais, afasta bem a zaga, mas ainda está com o Fortaleza, pode até bicar no gol, boa, chegou atropelando, juiz não deu falta, graças a Deus. E o segundo tempo já está rolando, o Fluminense vem, caraca, mano, dava para caprichar um pouquinho mais. Olha o contra-ataque, mano, o Fortaleza disparou para frente e deixou tudo aberto ali na zaga. O Lima capricha cruzamento, o John Kennedy sozinho, solitário, faz o segundo do Fluminense, o segundo dele no jogo. Aí o Fortaleza vem, bateu em cima, sobrou mais uma, está na pressão dentro da área, Pedro Rocha, volta a jogada para o Pochettino, tiramos. E, ó, sem errar, tem pancadaria, hein, mano, os jogadores se desentendem, o jogador do Fortaleza partiu para cima do Jorge. E o que foi, vai? Ah, o Jorge deixou o braço, mano, quase um pênalti aí para o Fortaleza, uma bola muito curta, um mini escanteio. Thiago Galeardo mandou na bagunça, a gente consegue afastar. E já estamos aqui na Neoquímica contra o Corinthians, véi, vitória fundamental, o Cruzeiro tropeçou, empatou em 0x0 com o Santos. A gente volta à segunda posição e agora quatro pontos do líder. Tem bola para o Barleta, caiu, né, véi, sobra com a gente, vamos agarra, não, 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 olha o que eu fiz, cara, eu jurava que não tinha ninguém. Eu já ia inverter essa bola ali, quase que deu ruim. Aí o maluco manda, a gente rifa ela para frente. Tem mais uma do Corinthians, encarou, bonito, jogadaça, garra, garra, sensacional, garra. Gabriel garra sim, ele agarra para ele, faz milagre, ele pega uma bomba, não sei nem como, mas a gente pegou e ó, a gente foi com a mão direita, mas acabamos defendendo com a esquerda, se liga. Caraca, moleque, que defesaça, véi, a gente estava fora de posição. Tem mais o Corinthians, olha o Luan, bate, segura firme. Gabriel, Gabriel tá demais hoje. E é o Biro na batida, hein, vem batendo aí de canhota todo mundo do Corinthians na área, não vai ser bola curta. Ela viaja, ela chega por cima, só tiro de meta. Gabriel, na batida do garra, deu ataque aí para o Fluminense. O Lima cruza, a bola volta. Aí o Martinelli tocou, bateu, defendeu, rebote, John, 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 Arias. Tem rede, tem gol do Fluminense. Vamos vencendo mais uma no Brasileiro. Depois do garra simplesmente arregaçar com aquela defesa. E o Cano parece que tá aposentado, véi. Não tão nem colocando ele mais, a fase tá péssima. Ele perdeu o pênalti no Fla-Flu. Aqui o Fluminense com o John Kennedy. Bate na rede, é o segundo. Aí tá o Dudu, Duqueiroz, aliás. Roger Guedes bate em cima, volta no Dudu. Milagre! Milagres existem, isso é a prova que existe. Me desculpem por colocar pause, mas tem que ver, né, pai? Tem que ver. Olha a defesaça. Bola sobrou. Roger Guedes tentou. Aí na sobra, Duqueiroz. Du, du. Não passa. Não passa. Du Gabigarra, não. Du Gabigarra, não passa. E olha aí o Fluminense segurando ela no ataque. O Gabigarra vem pra frente. Pede, pede, mano. Vai, toca pro pai. Toca pro pai. Pro pai. Vamos, garra. Nossa, não dá, né, véi? Não dá. A gente toca na bola ali, já tem uns três em cima. O Garra acabou com a partida, moleque. Que jogo. Vamos secar novamente o Cruzeirão cabuloso, hein, véi? Bora, 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 bora. Cruzeiro empatou com a Chapecoense. Segundo empate seguido. Vamos pra 30ª rodada pela primeira vez podendo assumir a liderança do campeonato. Se deu ruim na Liberta. Se deu ruim na Liberta, o primeiro título pode ser no Brasileirão. E alcançamos 80 de overall agora, véi. Eu acho que vai ser nossa primeira chance. Ah, no banco. Mesmo com 80, cara. Vai ser difícil, mano. Na moral, a gente chegou aos 80 de over, mas é muito difícil virar titular nessa seleção brasileira. Esse Adriano, véi, é brincadeira. Galera tinha comentado, ele tem 1,69m, mano. Ele é muito baixo pra goleiro, mas parece que tá bugado, ó. O cara tem 99 em tudo. 99 em todos os quesitos de goleiro. Aí a gente nunca ganha uma chance. E o cara é novo ainda. Tem 22 anos. Pelo amor de Deus, é brincadeira, né? Ah, e lembrando sempre que o Ronaldinho Gaúcho tá ali na seleção brasileira. Porque eu tinha feito um experimento jogando com ele a Copa do Mundo antes de iniciar essa série. Eu esqueci de tirar ele e ele ficou ali. E vai ficar até a gente aposentar, mano. O Garra também tá de fora no banco. Ah, mano. Não vai ser muito complicado ser titular nessa seleção. Ou pelo menos ter uma chance de jogar. O Brasil venceu a Colômbia aí por 2 a 0. Aí, Garra, foco total. Olha só, mano. Furacão tá jogando com seu terceiro uniforme todo em azul. E vamos lá pro primeiro ataque, hein? É jogada iniciada na nossa direita do ataque. Vem chegando pro cruzamento fechadinho. Caraca, velho. Esse mano, ele tá doido. O Marrone tá cabuloso. Se fizesse, era a música do Fantástico e era o gol Cuscas. Mais uma jogada agora na esquerda, hein? John Arias. Jogou muito contra o Corinthians. Fintou. Olha o passe ali. Jogada de tabela. Ah, não, mano. Ele tentou mais um voleio. Não acredito. Esse era só ir de cabeça. Tava sozinho e não tinha impedimento. Aí, mais um ataque, hein? Só dá flume, né? Ensinar a partida reta final do primeiro tempo. Tem jogada aí com o Guga. Caprichou no cruzamento. Agora sim ele cabeceia, né, velho? O goleiro pegou, mas foi excelente. Aquela que quica no chão como manda o figurino de um bom cabeceador. Vamos lá para o ataque que vai ser o último lance. Não deve ter nem acréscimo. Bola na área. Atira a defesa. Ai, cara, é nossa, é nossa. Olha onde o garra foi. Cara, que isso, mano? Não sobrou. Está dando um minuto e ele deu falta de ataque. Para, velho. E o segundo tempo começa como terminou o primeiro. Com a gente metendo pressão. Não pode desperdiçar tantos gols, né? Olha o Marrone para o área. As áreas. Que isso? Cara, o furacão não ataca. A gente segue martelando. É jogada com o Lima. Voltou mais atrás. Recebeu ali na ponta o Guga. Marrone de novo. Ele já perdeu uns 10 gols. E vamos, cara. Agora não é possível. Está acabando o jogo. Se ficar perdendo o gol, vai ser dois pontos jogados fora. Aí, acabadinha. Que jogada, que jogada, que passe, que gol. Alexander é do Fluminense. Caraca, velho. Esse gol não saía. Dava agonia. E ele saiu com extrema categoria. Uma bela jogada. Furacão também. Vamos ser sinceros, né? Os caras não deram uma finalização na partida. E bora secar. Cara, Cruzeiro e Palmeiras. Jogo dificílimo. Mas o Cruzeiro meteu 4x2, cara. Goleada ali. Só dois de diferença. Mas meteram quatro gols. A gente segue dois pontinhos deles. E abrimos quatro aí do terceiro lugar, que é o Botafogo. E nove do Palmeiras, né? Que perdeu agora para o Cruzeiro. E a bola já está rolando aqui contra o time do Mirasol. Nem precisa falar. A gente tem que vencer, né, velho? Obrigação. A partida é fora de casa. E tem aí o Arias já buscando o ataque para o nosso time. Tabelou. Recebeu ali o nosso latera. Meteu na área. Ô, Cano. Ah, faze, né, velho? Ele está quase nunca sendo escalado. E quando é, ele perde um gol desse que não é o normal, né? Ele nunca perde. Outra bola aí do Flusão. Mais um ataque que tem que ser caprichado, hein? Ganso. Dele para o Cano. Vai, Cano. Ah, o zagueiro fechou. Segundo tempo. Olha só o Mirasol chegando e descolando o escanteio. De bobo, né? Era um cara contra três do nosso time. Aí a gente conseguiu deixar um escanteio de graça. Aí o Lucas Ramon. É o Mirasol tentando a primeira finalização no jogo, hein? Assim como o Furacão até agora não deu nenhuma. Aí o Luan. Girou. Vai bater. Bateu. Segura firme. Garra. Esse parece que é o Luan ex-jogador do Atlético, né? Conhecido como Menino Maluquinho. Não sei se é ele, mas pode ser. Parece. Vem mais uma jogada. É o Mirasol de novo. Eles estão começando a gostar do jogo nesse segundo tempo. E tá viva essa bola aí. O Mirasol tentou. Fechou. Gabriel Garra. O cara pensou, pensou. A gente cresceu pra cima dele. O Paredão chegou. Mas olha só, velho. Olha o que o zagueiro fez, mano. É coisa de louco. Ah, tá deixando, velho. Tá deixando o Mirasol sonhar. O Luan carregou. Olhou na frente. O atacante. O centro. Avante deles. Esparou no Paredão. Aqui tem goleiro, moleque. Aí. Aí. Aí tem goleiro. E vamos ver essa cobrança de escanteio. O jogo terminando. A gente tropeçando em tese. Muitos pensavam que a gente poderia golear o Mirasol. Mas eles jogaram pra caramba. Garra aí. Boa, Garra. Vai time pro ataque. Vai ter mais uma. Que se dane, velho. Três minutos de acréscimo. Gabriel Garra vem pra frente. Lançamento. É agora. É pra fazer John Kennedy. John, 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 John Kennedy. Que final excelente pro nosso time. O Garra pegou a bola do jogo. E o contra-ataque originou no golaço do Kennedy. Recebeu a defesa do Mirasol. É claro. Tava toda desorganizada. Tinha ido pro ataque. O Kennedy. O John, John. Ele não perdoa. E a gente vai vencendo mais uma. Essa na bacia das almas, pai. Mano, demais, velho. Que vitória suada. Que vitória importantíssima. Secando o Cruzeiro. O Cabuloso venceu o Botafogo no Newton Santos por 1x0. Seguimos a dois deles. Agora abrimos sete do Botafogo, né? Era duelo ali dos primeiros colocados. Tá muito maneiro. A gente ia tropeçar diante do Lanterna. O Mirasol tá na vigésima posição com 27. Ao lado de Coxa, Chape e Cuiabá. São os quatro que estão sendo rebaixados. E o Garra começou a evoluir, hein, mano? A gente custou a chegar nos 80. Agora em dois jogos ele chega em 81. Podemos sim ter a chance finalmente de ser o goleiro titular na seleção brasileira. É o que a gente vai ver no próximo episódio. E tá chegando a reta final do brasileiro, hein? Tamo junto, Aço. E até mais.